Os melhores jogos em pré-venda já estão lá na Instant Gaming, fique atento porque os preços estão excelentes. Grandes jogos, grandes lançamentos no link aí na descrição. Tem camisetas excepcionais da Paddock BR também pra você, o link tá na descrição e você adquire com cupom RessacF1 pra desconto e frete grátis, tem de todas as equipes, todos os pilotos, camisetas especiais, fique de olho na Paddock BR. Tem também links da Amazon aí embaixo pra vocês. Sérgio Pérez renova o contrato com a Red Bull por duas temporadas. O grande ponto do dia, o grande assunto do dia é esse e não é tão bom assim pra Red Bull na verdade. Talvez essa renovação seja mais por um problema com outros pilotos do que necessariamente uma escolha muito bem pensada. E eu digo isso por quê? Bom, se vocês se lembram, o Pérez queria a inovação por dois anos, mas a Red Bull queria apenas um ano. Isso tem acontecido com vários pilotos recentemente, né? Alguns pilotos não estão conseguindo os contratos que gostariam. E a Red Bull tava também aí procurando outro piloto e muito se falou, por exemplo, do Carlos Sainz, que estava avaliando as suas opções. E está ainda, né? Já que ele não tem assento pro ano que vem. Só que a notícia de duas temporadas pode nos indicar que a Red Bull tem sim um belo de um problema. Primeiro que é o seguinte, estão exaltando a mediocridade, como o Christian Horner tem feito, falando que o Pérez foi vice-campeão, conseguiu bons resultados, mas a verdade é que a Red Bull seria campeã sem o Pérez no ano passado e ele ficou mais perto do Sargent do que do Verstappen na prática. Então mesmo que você queira levar pelo lado da brincadeira, ainda assim é bizarro, com o melhor carro do grid, o Pérez ficar tão atrás do Verstappen em performance pura e também em pontos. Eu já defendi o Pérez algumas vezes aqui falando que é um bom piloto, só que claramente não tem nível pra bater de frente com o Verstappen e também já coloquei o principal problema pra Red Bull pra vocês aqui, que é basicamente o campeonato de construtores. E isso pode afetar o Verstappen no de pilotos também, tá? Por quê? No campeonato de construtores nós já estamos vendo Ferrari e McLaren começando a dar trabalho, ficando com os dois carros à frente do Pérez e isso deve se tornar mais frequente de agora em diante com essas equipes realmente conseguindo andar mais à frente. Isso obviamente significa roubar pontos da Red Bull, roubar pontos dos touros no campeonato de construtores que como tá no início da temporada ainda, é bem plausível pensar em uma disputa um pouco mais complexa para o final da temporada. Eu diria que a Red Bull não tá tão segura assim porque o Pérez não performa e você tem na McLaren um Piastro e um Norris que estão se entendendo com o carro e na Ferrari você tem também Leclerc e Sainz apresentando boas performances. Então, no geral, se você pega o contexto geral de performance e resultado, a situação do Pérez não tá boa. Hoje ele se encontra, por exemplo, na quinta posição do campeonato, somente à frente do Piastro, se a gente for pegar essas três principais equipes, o que não é nada bom pra ele, nada bom mesmo, ainda mais considerando que o Verstappen consegue brigar por vitórias. E por que pode ser um problema pro Verstappen essa permanência do Pérez? Porque nas corridas, se você frequentemente tiver dois carros adversários no seu calcanhar ali, na estratégia você fica totalmente vulnerável, na verdade você não tem nem muito como escapar na estratégia, porque a equipe adversária vai poder alongar o instint de um e fazer um undercut com o outro, e aí você vai ter que defender ou um ou outro correndo o risco de perder as duas posições, inclusive. Nós já vimos isso acontecer inúmeras vezes, em qualquer tipo de corrida você vai ter essa situação, quando você tem pilotos da mesma equipe contra um adversário, a estratégia acaba sendo fundamental pra você vencer corridas, então o Verstappen pode também nas corridas ficar vulnerável e perder pontos no campeonato de pilotos, que tem muita gente me dando bronca aqui, né, falando, não, Atel, você tá falando que o campeonato de pilotos tá praticamente certo, mas na verdade ainda tá em aberto, e sim, devo concordar com vocês, devo concordar sim, campeonato de pilotos, se Ferrari e McLaren mantiverem esse ritmo, que nós temos visto nas últimas provas, estará em aberto sim, o Verstappen não vai ter vida fácil se ele quiser o tetracampeonato, coisa que há quatro, cinco provas não era imaginável. Todos nós estávamos falando, ah, o Verstappen já é tetra esse ano, o negócio é ver como vai ser 2025, alguns até mesmo conjecturando uma disputa somente em 2026. E tudo isso passa muito pelo Pérez, como nós estamos falando. Se o Pérez continuar entregando performances medíocres, naturalmente a Red Bull vai ficar vulnerável nos dois campeonatos. E aí que vem a questão que eu citei pra vocês de que talvez não tenha sido uma escolha tão bem pensada e na verdade mais uma forçada, né, pra Red Bull. Por quê? Talvez não tenham chegado num acordo com o Carlos Sainz. Talvez o Sainz, que já falou que não gostaria de correr na Red Bull, mas claro que quando aparece a oportunidade o cara pode mudar de ideia, mas talvez eles não tenham chegado num acordo, talvez tenham dado aí um contrato de um ano, dois anos pro Sainz, o Sainz não viu com bons olhos, talvez tenha alguma coisa no contrato que fala que não pode bater de frente com o Verstappen, ou então alguma cláusula falando que o Verstappen é o primeiro piloto, que toma as decisões sobre determinadas coisas, coisas, não sei, isso aqui eu estou conjecturando em cima, e o Carlos Sainz então acabou não sendo escolhido. Pra você, uma equipe de ponta, acompanha o meu raciocínio, uma equipe de ponta que está vencendo corridas, mas que está vendo-as e vai chegando rapidamente, e você precisa de pontos nos campeonatos de construtores e pilotos, você renovar com um piloto que está sendo medíocre, e medíocre significa o quê? Um cara que anda na média, só que média na Fórmula 1, pra uma Red Bull não é grande coisa, você precisa andar no topo. O Pérez era pra estar brigando por pódio toda a corrida, e nós temos visto que não é o que acontece. Inclusive, por vezes o Pérez não vai nem ao Q3, isso falando já puxando desde o ano passado, o que é também uma aberração pra um piloto que tem o melhor carro do grid. E mesmo que você não considere a Red Bull hoje o melhor carro do grid, nós devemos dizer que está entre os melhores carros, é um carro extremamente rápido, não justifica performances ruins do Sérgio Pérez. Parece que de Miami do ano passado pra cá, ele simplesmente sumiu. Claro, ele faz graça em uma ou outra prova, mas isso não significa ser um piloto de alto nível. O pessoal que às vezes está criticando demais o Verstappen e tudo mais, quando vê o Pérez fazer uma pole position, fala, tá vendo? Se ele tivesse carro igual, bateria o Verstappen. E não vai bater porque simplesmente a realidade é essa que nós estamos vendo desde 2021. Então talvez a Red Bull tenha ficado sem opções no mercado. É isso que eu estou querendo dizer. Talvez essa renovação, que é, na minha opinião, sem sentido, se deva ao fato de ficar sem opções. Porque se você tem o Carlos Sainz aí no mercado, não faz sentido, na minha cabeça, pelo menos, talvez você consiga me dar aí um argumento nos comentários, mas na minha cabeça não faz sentido ter a renovação do Sérgio Pérez por duas temporadas. Se fosse por uma, eu ia falar, ok, eles querem então procurar alguém pra 2026, pro novo regulamento, mas correndo um risco enorme de em 2025 não conseguir ganhar o de construtores. Só que renova por duas temporadas, aí, meu amigo, ao meu entender, a Red Bull se viu de mãos atadas. Alguma coisa aconteceu aí nesse mercado. Não tem lógica. Não existe lógica na minha cabeça que justifique isso. Ainda mais que você tem o Sainz livre no mercado e talvez você pudesse até puxar algum outro piloto. Já falaram de Norris, mas o Norris falou que não vai pra Red Bull enquanto o Max estiver lá. Talvez você pudesse tirar o piastre. Ok. Talvez puxar algum outro piloto menos badalado, mas que talvez entregue consistência. Tudo bem que se a gente olha pro grid não é tão simples assim de falar. Então o Sainz era a escolha óbvia, mas preferiram Pérez por dois anos, seja lá por qual for o motivo, e isso pra mim não faz sentido, a não ser que eles tragam uma explicação muito em breve. Mas é isso. Eu quero saber a sua opinião sobre a grande notícia do dia, que é a renovação do Sérgio Pérez. Fala aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nada aqui no Ressac F1. Todos os links que vocês precisam estão aí na descrição. E eu devo avisar que eu cheguei a falar pros membros, né, que nós teremos um vídeo especial nessa terça-feira, só que o nosso convidado infelizmente teve um imprevisto, nós não conseguimos gravar o vídeo, então assim que ele tiver disponibilidade nós vamos gravar um vídeo especial sobre a bizarrice que a Fórmula 1 quer fazer com a entrada de novas equipes. Um grande abraço, valeu e falou!